MÚSICA MÚSICA Vamos! Vamos o time! A base pra ele! Ele é corredor? Vira o jogo! Vira o jogo! Aplausos 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 Preste atenção, Nico Aplausos 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 Opa Bora, bora Aplausos Bora, cabelinho Aplausos 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 Opa Aplausos Aplausos Opa Almeida Aplausos 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 P любов Aplausos 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 Opa Vamos acertar o bote, senhoras e senhores! É isso, senhoras e senhores! Vamos lá, vamos lá! Legal, Hugo! Acredita, gente! Não, morra aí, não, cara! Vamos lá, vamos lá! Dá no braço, dá no braço! Dá no braço, vai braço! No pé dele, hein, Manão! Tem que voltar, tem que voltar! Isso! Mais um! Não, 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 não! Vem pra frente! Foi bom no atacante, porra! Vem pra cá, vem pra cá! Pera aí, gente, abre o campo, abre o campo! Pega a bola, Brito! Presta atenção, presta atenção! E aí, ó... Boa! Pega, 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 pega! Pega! Pega o Ipe! Saiu, saiu! Boa bola! Agora está aí! Bate! Tira a bola, pô! Boa bola! 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 Não desanima não! Vamos lá! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Vira o jogo! Vira o jogo! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Isso, caralho! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Longe deles! Luba! Luba! Vão boa, Luba! Luba! Vem, Luba! Fora de brincar! Vocês não estão brincando aqui, hein? Luba! 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 Que isso juiz? Que isso juiz? Que isso? Mais um gol! Aêêêê! Sua rodrão! A juiz! Que sacanagem porra! Porra! Que sacanagem! Eu sou maldito! Que puta você é morta! Mamã! Deixa ele forrar! Oh, Zulga! Oh, Zulga! Que o que é? Oh! Que isso? Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Chuta, chuta! Valeu! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Boa! Boa! Vai! Final vai jogar! Aparece! Porra, que bola é essa? A gente tá na semida mesmo! Vai, Luan! Vai, vai! Calma, solta! Vai, vai! Calma, solta! Abre! Correu, passou pelo caduqueiro! Abre! Puta que parinha! Puta! Gira com a chica! Caralho! Gente, o que eu conversei? Não se limpa da bola! Não fica com medo de jogar! Vai! Vai! Juga chica! Abre! Vai! 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 É sua! Vai! Joga! 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 P... Pode soltar! Pra cima o gol! Joga! 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 Aparece pra tocar, faz um gol! Vira o jogo! Vira o jogo! Para lá! Vire! 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 Filha da puta! Filha da puta! Vire! Vou botar um estrevendo na salta não? Vire! 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 Fica aqui! Eles estão dando condições ainda! Vire! Vire! Vire logo! Vire logo! Vai! Cuidado, Brasão! A nozão, né? Tá pra patinhar! Aê! 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 Dôga! Aê! Aê doga, dá o impedimento, dôga! Pega! 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 Ele? Pega o senhor! Ai meu Deus! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Ei! Vamos! Olha pra frente! Boa, Hugo! Nenês! Pra cá, dom! O Tinei! Vai embora! Pode ir! Facão! Facão! Boa! 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 Não briga o senhor! Boa! Boa! Que nem sabe rir com essa boneca! Boa! 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 Meu Deus! Olha o impedimento, dom! Tá pedindo! Tá pedindo, meu Deus! Vai! Vai! Boa! Beleza! Ô caralho, olha o cartão João Henrique sermon que tal papo O Joe Biden da Europa BOTOR Anya Executive customer Inhalảng É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó.